Então, hoje eu vou dar uma dica de customização que é bem bacana e bem simples. Às vezes você tem aquela camiseta que você não usa mais e para as meninas até fica uma dica. Aquela camiseta antiga do namorado ou até mesmo uma camisa masculina, uma camiseta masculina que você viu, gostou e pensa Ah, poxa, a estampa é tão legal e por que não às vezes modificar e fazer? Então eu peguei essa camiseta aqui, por exemplo, que ela tem uma estampa bem bacana e ela é bem comprida. Então vai dar para fazer um tipo de blusa que está sendo bem usada agora, que ela é mais compridinha atrás e fica um detalhe bem bacana na frente. No caso, eu só vou fazer alguns cortes. Então o que você vai fazer, basicamente é só isso. Você vai pegar uma tesoura normal e vai cortar. Você também pode estar usando, se quiser, para ficar bem certinho, medir com a fita, tudo. Aí eu vou estar só abrindo essa lateral aqui, porque isso aqui é legal das camisetas, a gente poder modificar sem muito medo, né? Ficar uma coisa mais despojada mesmo. Cortar, você vai só cuidar aqui para cortar assim no ladinho da costura. Não cortar em cima da costura. Eu vou pegar, simplesmente, e vou amarrar, dar um nozinho. Outra coisa que você pode fazer, no caso ela vai ficar aquele efeito mais compridinha atrás, é dobrar um pouquinho as mandas também. Se você quiser, depois dá para dar uns pontinhos mesmo à mão para ficar. E aí fica essa camiseta que é bem estilosa, né? Você está usando com jeans, com shorts, tudo bem. Outra coisa que você pode fazer, no caso ela vai ficar aquele efeito mais compridinha atrás, é dobrar um pouquinho 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 mais compridinha atrás, é Tchau.